Música Chegamos, eu e a Lavina, hoje eu vou falar sobre a utilidade do limão O limão, todos nós sabemos que o limão é saudável e necessário para o nosso organismo E rica em vitamina C, nutrientes como calço, fibra, alimentar e assim vai O ferro e tudo mais Na limpeza, você vai tirar o doce, vai tirar aquela comida velha que está ali, aquele que dá mau cheiro Aí o que você vai fazer? Vai pegar uma esponjinha, vai colocar dentro da sua geladeira com um pouquinho de suco do limão Você vai espremer ali, a esponjinha ali, vai espremer em cima da esponja com suco do limão Ou você vai pegar um pote e vai colocar dentro da sua geladeira com um limão espremido Você vai espremer ali meio limão e deixar lá por várias horas E pronto, você vai deixar aquela vasilhinha lá dentro da sua geladeira por várias horas Aí quando você ver que sua geladeira está cheirosa, você pode tirar Você vai ver, o resultado é excelente A gente para de abrir no alumínio Como vocês vão fazer? O cobre também é bom, você limpar o cobre e deixar ele brilhando Sem fazer força, você vai pegar o limão, vai partir ele ao meio E vai esfregar aquela parte ali do limão Vai passar assim ali na panela de cobre ou alumínio que você fizer Que deixa aquele brilho Você vai pegar e vai passar ali todinho na panela Depois você vai vir com o pano bem macio Basta esfregar e pronto, você vai ver Vai pegar o pano, vai esfregar ali e vai ficar brilhando E na talba de carne? Para tirar aquele cheiro ruim que fica na talba de carne Que a gente sempre faz de carne É só passar, pega o limão de novo Vai partir ao meio e vai passar ali em cima da talba Passou o limão, tudo Aí é só botar debaixo do torneiro, jogar uma água e pronto Vai ficar limpinha, sem algodor E lavar também é excelente Para que as roupas fiquem mais limpinhas Sem mancha O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai espremer o limão Uma xícara de limão, do suco do limão E você vai pegar e vai colocar lá na sua máquina Ela vai eliminar as manchas E vai deixar o seu branco muito mais branco Essa é uma dica excelente Eu gosto dessa dica de colocar o limão dentro da máquina E para tirar o mofo da roupa então? Imagina, tira o mofo das roupas Chega o inverno, quando a gente vai tirar as nossas roupas do guarda-roupa Tá toda mofada O que a gente vai fazer? Vai pegar naquela mancha de mofo E vai tirar a nossa roupa da mancha E vai pegar e tá manchado O que a gente vai fazer? Vai ter pasta do suco do limão e sal Essa dica é bem antiga Acho que todo mundo já conhece ela Você vai fazer aquela pastinha lá do suco do limão E o sal vai colocar lá Antigamente falava aquará Vai colocar lá no sol E vai deixar lá Aí quando a mancha desaparecer Você vai e tira E se caso não desaparecer Você vai repetir o processo Até desaparecer Vai deixar lá no sol Quando você for olhar Já era mofo Não tem mais mofo E essa foi mais uma dica do canal Espero que vocês estejam gostando da minha dica E quem gostou Não esqueça de me dar aquele joinha Se inscrever no canal se não for inscrito E tchau E até o próximo vídeo